Ai, calamba, mas que blocaria, cala, eu tô aqui sozinha nesse ambiente super hostil, enquanto tá todo mundo namorando, menos eu, eu não tenho nenhuma namorada que goste de mim, mas que triste, eu tô chorando muito, unhé, 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 droga, mas que blocaria, eu vou precisar arrumar uma namoradinha que goste de mim pelo que eu sou, por favor, alguém demore comigo, por favor, vai ser muito difícil arrumar uma namorada, eu acho melhor eu entrar nesse ônibus. Garotos e garotas estão vendendo beijos, vendo, vendo beijos, barraquinha do beijo, venham me seguir, barraquinha do beijo, barraquinha do beijo. Ei, ei, menina da barraquinha dos beijos. Tô vendendo beijos, oi? Você tá realmente vendendo beijos, moça? Nossa, mentirosa agora, tô anunciando uma coisa que eu não vendo, você tá, acho que eu tô vendendo, sabia? Ai, calamba, olha, o meu sonho sempre foi ter uma grande amiga namorada pra me beijar e me fazer evoluir, porque só depois que eu beijar um amor verdadeiro, eu vou poder evoluir pra se virar um Sonic Gland. Ah, peraí, deixa eu terminar aqui a linguiça, pronto, aqui, ó, pronto, aí, pronto. Pra que linguiça, você tá fazendo linguiça aí? Ih, porque meu pai faz eu fazer lanche, mas eu vendo beijo escondido, mas você tem que fazer um desafio antes de me beijar. Mas que coisa rível, qual desafio? Olha, você tem que fazer um desafio, mas antes eu vou sair daqui, você vai ter que ganhar uma corrida pra poder ganhar o beijo aqui da filha do cachorreiro. O quê? Eu vou ter que apostar uma colhida com você, maluca? Isso, minha maluca é nada, peraí, deixa eu sair daqui. Ai, peraí, 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 a gente tá escorregando. Eu escorreguei na salsicha, peraí, eu escorreguei, ai, eu tô escorregando a salsicha, ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai me prendeu, meu pai me prendeu, me ajuda. Calma aí, eu vou te tirar daí. Tá, meu pai, o que que você vai fazer? Vai! Ai! Aí, pronto, 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 vamos embora, vamos. Pronto, pronto, sai, pronto, agora vamos fazer a corrida. Vamos fazer com que você explodiu a barraquinha do meu pai. Mas calma aí, como é que ele vai apostar a corrida sem carro? Ai, meu Deus, tem carro bem aqui atrás, garoto, vem cá, ó, motociclos. Ai, tem carro já ali. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem um aqui, ó, gatinha. Aonde que tem carro? Gatinha é nada, senão eu não ganhei a corrida ainda, mas só tem um, meu amor. Pega o outro aí do seu bolso. Ó o cara, apareceu o outro cara aí, arrumou briga aqui com o João, com o João Barretão. Eu quero ver essa briga, 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 briga. Eu não sei... Não, não, ai, meu Deus do céu, você acabou com o João Barretão. Ele é irmão do meu pai, meu tio. João Barretão perdeu, Playboy. Vou pegar um carro pra corrida, espera aí, garoto. Beleza, enquanto isso eu vou tornar o nome mesmo. Vou ficar aqui, legal, aqui na corrida e vou tornar o carro. Um, três, dois, um e... Uau! Prontinho! Uau, esse seu carro é muito velho. Eu não sei se você vai aguentar não, hein? Deixa ele pro outro lado ali. Vamos lá então, maluco. Ó, eu vou jogar uma bomba e pra ela explodir. Tá, quase... Ó, a gente larga, né? Pera que meu pneu furou! Ai, meu Deus, por que que ele furou? É muito boa! Deixa eu arrumar essa merda. Pronto, arrumou. Vambora! Três, dois, um e... Vá! Espera, eu vou ganhar, eu vou vencer ainda. Ai, eu vou vencer ainda. Ai, peraí, 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 tá girando, tá... Não! Eu venci, malutinha. Prontinho. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito! Você é muito ruim nisso. Eu não vou dar beijo em ninguém, viu? Eu vou é fugir daqui, você tá ligado, né? Vai me dar um beijinho aqui, dá um beijinho agora. Não, não, não vou dar beijinho em nada, eu vou fugir. Você me prometeu! Ai, meu Deus do céu, tá bom, peraí. Meu carro tá... Ai! Sai do carro, maluco! Pronto, eu já perdi meu bebê. Vai! Três, dois... Três, dois... Meu pai não pode ver, meu pai não pode ver. Vai abaixar aí. Três, dois, um... Galera, eles estão se beijando O Sonic Nossa Eu me transformei no Sonic adulto Calma aí, garota Nossa senhora, agora eu preciso de mais um beijo Pra poder evoluir para a próxima evolução do Sonic Que legal E o próximo beijo pode ser de alguma super heroína Tipo, sei lá Deixa eu pensar, a Ladybug Exatamente, eu sempre tive um crush nela Agora eu vou atrás da Ladybug Eu acho que ela mora lá na cidade de Los Santos Ai caramba, cheguei Cidadões e cidadonas desse país Hã? Quem tá falando? Senhoras e senhores, vamos destruir a destruição Principalmente nessa cidade Que tá do tamanho de um cocôzão Ai meu Deus do céu, eu queria dar um beijo em alguém Mas ninguém... Ai, tô ficando nervosa Ai, nervosa Eu acho que eu vou vomitar Ai, eu vou pular daqui Meu Deus, deu uma louca na Ladybug Ai, que droga Olha como é que ela tá Ela tá pulando dos lugares E ela voltou lá pra cima Ai, caramba Nossa senhora Ladybug? O que que tá acontecendo com você, Ladybug? Me chuta, me chuta, me chuta Me chuta, toma Toma Eu tô errando Toma Droga Eu falei pra... Peraí, eu falei pra... Toma Ai, eu tô errando tudo Tá bom Eu tô com uma vontade Na verdade, eu adoro coisas azuis Principalmente sorvete Ai, é eu, sou feito de sorvete, sabia? Deixa eu passar dentro aqui, ó É que tem gosto de sorvete mesmo Tá te falando, então, Ladybug Eu acho que tá na hora de você me dar um beijinho Porque eu sempre... Mas vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu sempre apaixonado por você, Ladybug É aqui, é a travescada Ou baixinha Eu não gosto muito de gente baixinha, não Mas tudo bem, né? É, vai Uou, galera Eles dois estão beijando E agora o Sonic vai evoluir Uou Nossa senhora Agora, agora, eu sou o Sonic poderoso Olha, galera Agora, eu sou o mais poderoso Sonic Deus Toma Galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo de ciclo de vida Do beijo Se vocês gostaram Eu tenho certeza que vocês vão gostar Dos vídeos que o Steve tá fazendo também lá no canal dele Do mesmo tema que esse Então vai lá no canal dele pra conferir Tamo junto E até a próxima Valeu, falou E fui Falou Valeu, galera Fui Ai Fui Tchau 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 Obrigado.